Oi gente, aqui é a Raph e esse é mais um vídeo do canal. Galera, vou ter que colocar o celular aqui, espero que o vento não atrapalhe meu vídeo, olha. Acho melhor fechar, galera, senão vai ficar clarinho de vento. Enfim, estou aqui na casa da minha avó, mas por quê, na verdade? Primeiramente, deixa muito like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram agora, 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 agora. Mas enfim, estou aqui na minha avó, porque a minha casa está vazia. Pra quem viu lá no Instagram, acho que já percebeu, o Cauê estragou minha surpresa. Ele contou, né, antes, mas não foram todo mundo que viu, porque tem seguidores também, tem seguidores diferentes, tem seguidoras maravilhosas, acho que não viram ainda. Mas enfim, deixa eu contar pra vocês então o que nós vamos mudar de casa. Eu não... Nossa, me deu tontura. Nossa, estou velha. Eu não estou acreditando ainda, galera, não estou acreditando, mas eu estou muito feliz. Mas não, não é pra casa nova, casa nova que eu digo, tipo, a casa que a gente está construindo ainda, porque ela está construindo, demora. Eu acho que vai um ano e meio pra construir ela, enfim. Já mostrei pra vocês em vídeo no canal como é que está. Está em fase de construção. Só que já faz tempo que a gente quer mudar, né, tipo assim, eu, meu pai, minha irmã, minha mãe, mais ou menos. Que a gente quer mudar antes da casa nova, né, pra um lugar. Porque onde a gente mora, atualmente, num condomínio muito gostoso, só que ele é muito longe de tudo que a gente faz, entendeu? Então, tipo, ó, por exemplo, da casa do Júnior, das coisas que eu faço, da loja do meu pai, da faculdade do Cauã, é muito longe, entendeu? Então, nossa vida está em outro lugar, nossa casa é do outro lado, entendeu? Se bem que Londrina, a gente está perto, só que pra gente que está indo e voltando, ele voltou, minha mãe também, o dia inteiro. Então, fica longe. E a gente também queria, tipo assim, um lugar um pouco mais novinho. Enfim, a gente rodou esse ano, vou contar a história pra vocês. Eu não tinha falado nada antes, mas a gente está, tipo assim, faz mais de um ano ou até mais tempo. Porque, acho que no começo do ano passado, a gente começou a ver casa pra alugar. Porque a gente já sabia que a gente ia construir, já estava fazendo o projeto da casa, então a gente precisava alugar. E a casa que a gente mora, atualmente, é alugada, não é nossa. Até porque a gente não tinha interesse nenhum comprar a casa que a gente estava. Mas, enfim, a gente estava procurando casas pra alugar. Pra mudar de lá, pra ficar mais perto, né, de como eu falei, desse outro bairro que é perto de tudo. E daí, a gente procurou, 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 procurou. Até antes da pandemia. Na pandemia, o pessoal começou a mudar muito da casa, de apartamento pras casas, né. Então, acabou a casa. Só que, ano passado, que a gente começou a ver, né, que a pandemia começou a ficar mais de boa. O povo começou a voltar pro apartamento. E daí, a gente começou a procurar apartamento, o povo começou a alugar apartamento. E daí, complicou na sua vida, né. E a gente foi a viver muito. Gente, sem brincadeira, eu perdi as contas de quantos apartamentos. A gente viu esse ano. Só que eu fiquei, ó, quietinha, né. Porque eu só gosto de falar, quando, tipo assim, dá muito certo. Tanto que o Cauã falou antes que eu. Falei, não, eu vou esperar dar, assim, muito, 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 muito certo. Tipo, tá tudo pronto pra eu contar. Por isso que eu estou contando só hoje. Porque foi hoje que eu peguei a chave. Mas vamos voltar na história. Daí, a gente foi em vários apartamentos. Vários, 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 vários. E minha mãe também ficava, tipo, ai, não gostei desse, por causa disso. Daí, apartamento também tem que ter um tamanho ok, assim. Pra caber todo mundo. A gente tem muita coisa. Eu tenho muita coisa. Guarda-roupa. E, enfim, tinha que dar tudo certo, sabe. Daí, a gente foi ver um. Que a gente quase fechou dois. Meu pai chegou a assinar o papel. Só que daí, entraram na frente. Enfim, foi um rolo, uma confusão. Daí, não mudamos. Daí, no outro, tava, tipo, tudo certo também. E daí, sei lá. Minha mãe bastou um pouquinho. Porque a gente queria algo mais novo do que a gente tava. Né, querendo ou não. Tipo, apartamento hoje em dia tá, tipo, por ser apartamentos grandes, eles são muito mais caros. Entendeu? Então, assim. A gente entrar num apartamento que não tava muito novo e paga muito caro. Não vale a pena. Tipo, daí, ficar elas por elas. A gente vai ficar num lugar que tá um pouco mais antigo. E vai pra um lugar mais antigo e vai pagar mais. Aí, não faz sentido, né? Só que daí, gente. Meus pais tava, tipo, todo mundo tinha desistido. E eu não. Eu tava, tipo, assim. Não, eu preciso. Eu vou achar. Porque eu acho que eu... O Calo me chama sem noção. Só que não, gente. Quando eu boto uma coisa na cabeça, não tem quem tirar. E eu tava, tipo, não. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tava orando. Falar pra Deus. Não, por favor. Me ajuda. E a gente viu muito, 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 muito tanto que o Calo fala. É que, na cabeça deles, ele mudou várias vezes. Porque a gente, tipo, quase mudou várias vezes. Então, a gente já tava cansado. Meu pai já tinha desistido real. E daí, o que eu fiz? Fui atrás mais uma vez. Daí, tava lá numa academia que eu sempre tomo café. Conversando. Enfim, daí a gente conseguiu lá. Conheci uma corretora maravilhosa. A Laia. Beijo, Laia. Muito obrigada por me ajudar. Se você estiver vendo isso. A gente viu. Eu conversei com ela. Ela falou. Rafa, eu não alugo apartamento. Porque é muito difícil. Só que... Eu vou te ajudar. Porque eu sei o quanto difícil é achar. E ela me ajudou. E a bicha conseguiu. Conseguiu. Ela conseguiu... Achar. A gente viu esse. Você fechou aí? Fechei. Tô gravando o vídeo. Se você está venceiro pra lá, vê. Se você acaba. Ai, gente. Muito fofinha. Daí a gente conseguiu. A gente foi ver o apartamento. Gente, vocês vão ver. Eu fiz um tour por lá. Sem nada. Vou primeiro postar o tour sem nada. E depois com tudo. Vocês vão ver. E o apartamento novo. Na hora que a gente entrou. Gente, a gente ficou encantada. Ah, daí primeiro. Tem um detalhe. Eu proibi minha mãe de ver. Tá? Porque... Eu acho que ela não gosta muito de apartamento. Tipo, ela não gosta de elevador. Isso a gente tem certeza. Acho que ela tava com medo de elevador e tal. Daí ela ficava tipo... Sabe quando a pessoa não quer? E fica botando defeitinho. Assim, tudo. Eu falei pra minha mãe. Você está proibida de ver. Não. Não. Tá proibido. Você está proibida de ver o apartamento. Agora quem vai ver vai ser eu. E seu marido. Meu pai. E o Cauã não foi também. Daí foi eu e meu pai. Meu pai olhou assim muito por cima. Só que o apartamento tava muito novo. É... Gente, tem tudo. Vocês vão ver. Tem... Tinha até televisão. Tem armário em tudo. Tem geladeira. Até porque por isso que eu tô vendendo a minha geladeira. Quem quiser comprar ela no Instagram. Do desapego. Tem máquina de lavar louça. Tem tipo tudo, tudo, tudo. Armário em todos os quartos. Tudo novinho, novinho, novinho. Eu falei assim. Isso é que é impossível dela não gostar. O único problema é que os quartos não são tão grandes. Eu vou ter que me virar. Eu vou ter que fazer um milagre. Vou. Pra caber tudo? Vou. Só que eu vou conseguir. Se Deus quiser. Mas enfim. Eu tô muito, muito feliz, gente. Porque vocês não têm noção do tanto que eu queria mudar. Vocês não têm noção do tanto de tempo. Eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando. E daí o que acontece? Hoje os caras foram lá da mudança. Tiraram tudo. A gente arrumou tudo. É... E amanhã a gente muda. E amanhã a gente muda. Então eu tô muito feliz. O Cauã também. Porque na época, há uns anos atrás, só eu queria mudar. Era 3 contra 1. O Cauã não queria. Meu pai não queria. Minha mãe não queria. Por isso que a gente ficou quase 6, quase 7 anos nessa casa que a gente tava morando, né? E muitas histórias. Muitos acontecimentos nessa casa. E agora todo mundo... Tava 3 contra 1 de novo. Só que a favor da mudança. E conseguindo. A gente não acredita. Eu aluguei. Tudo. Eu fiz tudo. Mandei toda a documentação. E eu sou a pessoa que alugou. Tô muito feliz. Me senti adulta. Real. Agora. Oficial. Mas eu vou mudar, né? Mas eu fiz tudo. Fala com o Cauã que ele tá... Ele falou que ele só ia acreditar que a gente ia mudar de verdade quando ele estivesse lá dentro. Agora vamos perguntar pra ele. Cauã. Você acredita agora que a gente vai mudar? Não acredita ainda? Você tá feliz? Não tá feliz? Ué, você tava mó ansioso. Ai, que graça. Mas você não tá feliz? Ah, cara de graça. Tá assim. Tá assim que... Quando ele... Daí eu aluguei o apartamento. E eu... Daí depois só que eu levei minha mãe pra ver, gente. Ela achava que era zoeira. Não, minha mãe é uma comédia. Ela achava que eu tava zoando ela. Para de graça, Fela. Daí eu levei ela pra ver. Ela amou o apartamento. O Cauã também. Daí falava assim, pra lá, né? Pra corretora. Eu posso vir e dormir aqui no chão? Eu vou dormir no chão. Gente, olha pro nível da pessoa. De tão ansioso que ele estava. Mas é isso. Agora vamos. Amanhã já estaremos lá, se Deus quiser. Agora na minha casa só tem cama. E cama. Só. Por isso que a gente tá aqui na minha rua. Não tem mais a Wi-Fi. Já tirou tudo. Mas enfim, é isso. Galas, estamos muito felizes. Que a gente seja muito feliz nessa fase abençoada. A Lê também. Muito obrigada. Corretora, maravilhosa. Ajudou a gente também. Enfim. É isso. Tô muito feliz. E Jana também. Por ter me ajudado a encontrar a corretora. Me ajudou nessa loucura toda. Um beijo. E é isso, galera. Acompanhe tudo. Tour pelo apartamento no próximo vídeo. Então deixa muito like nesse pra eu postar o tour, beleza? Beijinhos. Tchau. Tchau.